Opa, seu fúria da noite, deixa o Nader em paz! Mano, esse fúria da noite tá sedento querendo caçar o filhote do Nader tóxico, bom? Pra quem não sabe, o pai desse Nader foi caçado pela besta implacável. Então agora eu tô aqui separando essa treta, porque eu não quero que nada o destrua. Mas eu não vou ficar bancando a babá dele não, cara. Eu vou só tentar no que for possível aliviar a barra pra ele, mas não vou ficar dando uma de babá não. Simbora então. Vou soltar esse fúria da noite aqui. Como ele sabe voar, né, ele vai tranquilamente seguir o rumo dele. Eu espero que ele não volte a importunar... Opa, olha só, ele ficou bravo comigo, cara. Tá vendo aí como são as coisas? Eu tirei ele da treta, agora ele tá vindo atrás de mim. Ah, qual é? Deixa eu ficar invisível aqui. Deixa eu visualizar. Eita, tirei um negócio ali, nada a ver. Cadê ele? Tá vindo atrás de mim? Bom, espero que não. Agora eu vou tomar logo uma água, né? Pronto, garoto. Daqui que eu saio, eu já vou estar bem tratado. Agora eu vou ver se eu encontro aquele Nader. E vou ver se ele tá com fome, se tá com sede. Agora pra encontrar ele. Na verdade não vai ser nem difícil, porque... Ele brilha de longe, parece ser um farol. É, fio, mas... Pra onde tu foi, hein? Onde tu se meteu, seu Nader? Coloquei fogo no parquinho ali, véi. Acredito que esse Nader pode ser um grande aliado contra a besta implacável, mas... Eu não tô achando ele não, cara. É, provavelmente deve ter se escondido, né? Os furias da noite não querem mais uma ameaça por perto. Então, por isso, eles estão querendo exterminar aquele Nader. Olha só, tem uma... Uma carcaça de furia da noite aqui. Eita, a furia tá bem ferida, mas tá carregando a comida. O bicho não perde tempo. Como eu sei que vocês não viram a minha coleção de peixes, olha só. Eu já tenho alguns que estão bem grandes, hein? Outros nem tanto. E o lado ruim disso é que alguns acabam virando alimento. Mas logo eles se reproduzem mais e... Vamos aguardar até que eu tenha bastante peixes. Todos em um tamanho bem grande. E quanto maiores eles são, quando eles se reproduzem, os filhotes já nascem maiores. Então, isso é muito bom. Até agora eu tô procurando aquele Nader tóxico e nada dele aparecer. Ali, ó, encontrei... Ah, garoto, muito bem. Ué, tava mostrando... Ah, ele aqui, ó. Mano! Olha o tamanho disso já, cara. Mano, isso cresceu demais. Caraca, ele tá se camuflando, ó. Ele cresceu muito. E olha só, tem umas carcaças aqui, ó. Será que foi ele que caçou isso? Bicho, tá camufladão aqui. Bom, aparentemente ele tá vivendo bem demais, né? Quando a besta implacável aparecer, eu só vou atrair ela pro lado dele. Pra assim a gente poder batalhar juntos contra ela. Porque, com certeza, eu sozinho posso não dar conta. A menos que eu use um ataque especial, né? Venha lá de cima e acerte ela com toda a minha força. Quem sabe assim eu tenha uma chance, mas... Com certeza ela deve ter suas cartas na manga. Ela não voa, mas inteligência também não deve lhe faltar. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Na minha represa, algo tá me incomodando demais. É o fato de que alguns peixes possam estar escapando. E com isso a reprodução não vai ser tão acelerada. E vai demorar um pouco mais pra eu ter criaturas de grande porte. Elas estão escapando por aqui. Com certeza a correnteza tá levando elas e... Claro, elas também querem ser levadas pela correnteza. Como vocês podem ver, ó. Tem um espaço ali que dá pra elas passarem. Então... Os peixes estão descendo por aqui e caindo aqui. Eu os deixo livre para viver. Porém, fica mais difícil pra eu pescar e cultivar, né? Isso é meio complicado. Porém, tem umas caixas ali, ó. Mas eu não sei se dá pra eu pegar. Eu vou tentar pegar isso aqui, cara. Será que dá? Deixa eu ver... Eita! Engarranchei aqui. Trabalho, velho. Será que eu consigo pegar isso aqui pra tampar lá? Consigo não. Mano, tenho certeza que tem algumas coisinhas aqui, ó. Ó, peguei. Cadê? Nossa, caiu na água. Eu consigo pegar alguns objetos, tá vendo? Isso aqui é pesadinho, hein? Caraca, eu não sabia que esse negócio pesava tanto, não. Vamos lá. Ah, foi só questão de jeito mesmo. Agora ficou bom. Cadê? Vamos ver se eu vou conseguir colocar no lugar certo, né? Vamos planar. Vamos lá. Com toda a delicadeza. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Mais pra frente. Atrás. Aqui. Tomara que dê certo, hein? Descer um pouco mais. Desci muito. Parecendo um trator manobrando aqui, cara. Fica no ponto. Fica, fica, fica. É, acho que não deu muito certo, não. Caiu pra dentro. Vou ter que pegar um objeto maior. Vamos ver se eu encontro, né? Pra fechar essa represa minha aí. Não tá fácil, não. Ó, tem uma caixa aqui. Será que eu consigo pegar? Não consigo. Será que com a caixa melhora? Mano, nunca vi essa, hein? Um lendário fúria da noite trabalhando em obras agora. Pra tampar a represa. Muito bom. Quando as coisas já estão boas, a gente dá um jeito de melhorar, hein? Vamos lá, né? A escane agora. Mano, eu acho que aqui tá no eixo. Eu vou descer e vou colocar assim. Isso! Boa! Olha só! Tá melhorando. Olha lá, já consegui tapar um pouco, ó. Tá vendo, ó? Ah, garoto! Muito bem. Agora eu animei. Vamos lá. O que será que a gente pode usar aqui ainda, hein? Uns pedaços de madeira aqui. Mas eu acho que não... Olha! Ah, dá pra pegar essas portas, cara. Olha só! Aí, ó. Vamos fazer os portões aqui agora. Vamos lá mais uma vez, né? Ligar o motor. Voltar na direção certa. Levantar um pouco e vai. Lado. Outro. Ó, melhorou, hein? Melhorou muito a... A represa aqui. É, agora já tá dificultando mais a passagem dos peixes. Mas eu acho que eu tenho que colocar mais algo. Eu acho que agora eu já encontrei a solução pra todos os problemas. Olha o tamanho desse caixote. Só que talvez será uma ideia melhor se eu tirar todas as outras coisas que estão aqui. Mas primeiro vamos tentar assim mesmo. A moda antiga, né? Vamos lá. Manobrar um pouquinho pra esse lado. Não, pro outro. Isso. Agora desce. Pra frente. Isso, garoto. Muito bem. No ângulo. Agora é só descer. Calma. Isso. Agora pula. Mano, não tá dando pra sair. Desisto, desisto. A correnteza levou. E ainda tem esse lado, ó. É, não deu pra mostrar não, porque foi um processo muito embolorado. Então, o melhor que eu faço mesmo é voltar pra casa. Ver como estão os meus filhotes. Rapaz, vocês já cresceram muito, hein? Parceira. Ué, o que que é isso? Olha só. Não acredito. Mano. Ela tá com um ovo. Nós vamos ter... Mais um filhote. Ah, parceira. Muito bom. Mano, agora eu não lembro. Esse filhote é de antes de eu me tornar lendário ou será que é depois? O que que vocês acham, pessoal? Deixa sua opinião nos comentários. Será que vai nascer um lendário aí? Ou será que irão nascer apenas híbridos como são aí os irmãos do ovo? Bom, temos um mistério. Já aproveita e deixa uma sugestão de nomes pra essa criatura também, certo? Porque essa criatura tem que ter um nome assim como os dois têm. Quero ver quem tá acompanhando a série mesmo. Comente o nome aí dos dois filhotes. Só pra eu ver se vocês realmente estão acompanhando tudo. Bom, primeiro. Comente o nome desse que tem a cauda preta e depois comente o nome do outro que tem o corpo preto. Diga aí nos comentários, certo? Então, por enquanto, essa gameplay vai ficando por aqui. A minha tentativa de virar um castor, né? E parar a represa ali não deu muito certo. Mas eu vou continuar tentando. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito, ative o sino. Meu Instagram tá na descrição. Um beijão e um abraço pra todos vocês. Um beijão e um abraço pra todos vocês. Um beijão e um abraço pra todos vocês.